Olá, crianças! Eu sou a Prona Paula e hoje eu vim contar para vocês a história da Dona Quadradinha. A Dona Quadradinha era uma quadrada muito, mas muito vaidosa. Ela adorava se pentear, fazer as unhas, adorava um brilho. Quando ela via um brilho, ela sabia que ia combinar com ela. Mas, às vezes, a Dona Quadradinha ficava um pouco triste, sabe? Ela ficava em casa pensando sozinha. Ah, eu sou tão linda, tão bela. Eu preciso de alguém que combine comigo. Mas eu fico aqui em casa sem ninguém para conversar. Eu me sinto tão abandonada. O que eu posso fazer para encontrar novos amigos? Já sei! Eu me lembrei que aqui perto tem um baile onde as formas vão dançar. E se eu for lá tentar fazer novos amigos? Ah, mas eu preciso ir muito bonita. Preciso me maquiar. Preciso arrasar nesse baile hoje. Nossa, que lugar maravilhoso! Quantas formas vieram aqui dançar hoje? Quantas luzes? Eu acho que hoje eu vou encontrar muitos amigos. Eu vou ficar aqui na pista de dança esperando alguém vir me tirar para dançar, né? Já vem vindo alguém. Que rápido! Olá, dona quadradinha. Como a senhora é linda. Nossa, muito obrigada! Ah, será que a senhora me daria o prazer dessa dança? Ai, mas será que a gente combina? Eu tenho quatro pontinhos. Você tem três? Ah, nós somos meio parecidos. Ah, não sei. Será? Acho que a gente pode tentar. Ai, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. A gente não vai dar certo dançando. O senhor pisou várias vezes no meu pé. E outra coisa, o senhor fica dois para lá, dois para cá. Isso não é meu estilo. A gente não combina. Tudo bem. Muito obrigado. Com licença. Ai, eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai que aparece mais alguém, né? Para dançar comigo. Nossa, quem é o senhor? Olá, dona quadradinha. Tudo bem? Eu estou bem. Eu sou redondo, dona quadradinha. A senhora me dá o prazer dessa dança? Ai, claro que sim. A gente pode dançar sim. Vamos tentar? Vamos. Ai, para, 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 para. Porque eu já... Ai, não dá certo. A gente não combina. Eu fico me deslizando inteira nessas suas curvinhas. O que houve? A gente não vai dar certo. Não gostei, não quero mais dançar com o senhor. Ah, eu fiquei triste, dona quadradinha, mas tudo bem. Eu vou para o salão. Ai, que chato. Eu espero que ele encontre uma dona redonda para ele. A gente não ia dar certo. Ele tem muitas curvinhas. Nossa, que cabelo espetado. É o meu charme. Quem é a senhora? Dona quadradinha? Exatamente. O senhor é o seu retângulo. Somos muitos parecidos. Você gostaria de dançar comigo? Claro. Você tem quatro pontinhas igual a mim. Eu acho que a gente combina. Ai, para, 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 para. Não, não. Não dá certo. Eu não comecei a dançar com o senhor. Eu já estou atordoada. O senhor balança demais essa cabeça. Tudo bem, dona quadradinha. Fiquei muito triste. Desse jeito não vai arrumar um namorado. Ai, eu acho que o senhor triângulo, o senhor círculo e o senhor retângulo têm razão. Eu vou ficar sozinha. Eu não encontro ninguém com a minha forma. Ai, eu vou ficar só mais essa música e depois eu vou para casa. Eu não vou conseguir novos amigos aqui. Nossa, quem é o senhor? A senhora é linda, dona quadradinha. Obrigada. Eu sou o senhor quadrado. Nossa, o senhor é igual a mim. Você tem quatro pontinhas igual eu. A senhora me dá o prazer dessa dança. Claro, eu adoraria dançar com o senhor. Ai, como o senhor dança bem. Eu adoro dançar. Eu adorei dançar com o senhor essa noite. Eu também gostei muito, dona quadradinha. E assim, o senhor quadrado e a dona quadradinha dançaram a noite inteira. Eles se conheceram melhor. Depois de um tempo, sabe o que aconteceu? O senhor quadrado e a dona quadradinha se casaram. Eles adoravam passear, viajar. Eles iam dançar no baile das formas toda semana. E depois de um tempo, sabe o que aconteceu? O senhor quadrado e a dona quadradinha tiveram um filhinho. A quadradinha filhinho. E o quadradinho filhinho. E aí, eles viveram felizes para sempre. A história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. Espero que vocês tenham gostado da história. E, ó, beijinhos e flechas para vocês. Desejo a você.